Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Cadê? O que que tá escrito aí? Seren de Pit, o que que tá escrito aí? Aqui? É, Seren de Pit. Eu e o Fênix dividimos a mesma tatuagem, mano. Obrigado, né? Não, não, mano. O que que significa? Significa quando você vai conhecer uma mina, tal. Aí ela pergunta, o que que é essa tatuagem? Eu falei, Seren de Pit. Ela pergunta, o que que significa? Aí você responde, felicidade inesperada. Tipo, eu encontrei você aqui, entendeu? Avanava. Entendeu o que significa? Eu passei, ele olhou minha tatuagem e eu falei, aí ele falou, mano, o que que significa? Não, mas eu acho que é o certo agora. É um escritor inglês, escreveu um livro. Pô, você decorou, mano. Boa, mano. E o cara colocou um significado nessa palavra, não é isso? É isso, mas na balada, antes de você chegar, ele falou, É possível que tem um dos jogadores na B. Vai pegar o Vanity com a smokezinha na mão ainda, apertar aqui, ó. O Vini vai passar, ti. Capturado, Vanity. Esclamação, Pokémon no chat. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É o do boss da B, eu acho. Liga morreu. Fundo morreu. Que isso? Que isso? Morreu. 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 Como é que foi? Varado do varado do varado. Aí foi? Varado do varado. O varado. Eu nem, eu, eu nem. O porra A bug deu certo Caralho, a bug deu certo Tá vendo meu cabelo aqui, ó Eu vou fazer uma smoke aqui no mapa Que é igual meu cabelo, cê liga Cê vem aqui, ó Sobe aqui em cima Taca smoke aqui, ó Olha o cabelo do BRN aí, ó Ai, mano, caralho, mano Ai, como é que eu passo? Ah, ai E em três anos, hein? Não, não, não tinha de ver que eu fiz isso What's up? Caralho Eu vi Fora andando lá Ele esqueceu da bomba Cê viu esse headshot com o Magda? Caralho, tá shitando Minha pica Clipa essa porra Clipa A mina não tava no cara Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Puxa Que puxeta Que outra Que outra Que outra Oh, louco, velho Quer não? Se quiser jogar, Vizê? Não, não, não Pode sair, bota Pode sair lá em cima, pô Oh, louco, aí em cima, velho Aí, que lit Tudo pelo polo Ah, confia, eu nunca errei esse velho daqui 3, 2, 1 Ah, me tira, me tira Caralho, moleque Meu deus Meu deus Caralho, velho, você é um vidente Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pai, 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 Pai! Ai, Pai! Pai, Pai, 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 Pai! Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Então o Vini tirou o bolo bichinha do Salsinha Não saiu o chate com essa Quebrou o vedro Mola default Matei o Alp Matei o outro Matei os 3 na smug E os 2 que... Basta CT, basta CT O Bax ajudou o cara, mano Que? 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 Ah não, vou cl... Não O cara até saiu da live Pra não passar mais vergonha Que já passou o leite Mano, que porra é essa? Ele tá usando Silent AIM, velho Fudido No AGCzinha, papi Mano, aquele 180 do Lidia Nem em 128 tics dá pra fazer Sem perder speed Caralho, o cara tá buzando, mano Bomba da A já, tem a bomba da A Alp Nossa Que flick, meus amigos засVEN Vão . . . . Fiquei banana. Fiquei mais um. Já domina, já domina, já domina, já domina. Barana é a nossa pri. Bagujinha perchei. Vou smoker... Smokei CT, é... 3Z nesse olho. Pode ser, pode ser. Pode ser. Sim, sim, sim. Eu vou voar lá junto com o manito. Ninguém vem. Eu vou lá. Smoke! Throwing fire. Bando, manito. Cria, cria. Fiquei acravado, manito. Fiquei acravado, manito. Sim. Tem aqui, manito. Tá, tá mirado. Tem o pé lá. Vocês vão que foi dos caras, sabe? O que tem? Azul, lepecito. Não, não. Não, não. Não, não. Tem a flash perfeita. Eu não meio, eu não meio, eu não meio. Nossa, mano. Tem a flash. Grenade out. Bt clear, bt clear, mano. Ai, o cara caiu. Ai, vai entrar a liga, vai entrar a liga. Mais um, mais um, mais um. Garagem. Bola, bola, bola. Ah, tô tirando. Ai, já entrou liga, velho. Peraí. Nossa. Nossa. Ai, ligou. Tem 90. Nossa. Meu Deus. Vem. Vem. Vem pra lá, velho. Porra. Vem com essa porra aí. Mano, burra, pá. Vem pra lá. Puxou, 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 puxou. Vai lá na sua posição. Tô cagando pra trás. Tão empilha. Mano, batei todos os caras cegos, velho. Tão meio bem. Parado. Tá boa, boa. Boa, velho. Parado, velho. Onde ele tá? O que? Tchau, tchau. Tchau.